Pensando em ampliar, construir ou reformar, chame o construtor Reginaldo Rosa, criando e legalizando seu projeto. Do sonho à realização, do terreno à entrega das chaves, com profissionais altamente qualificados, elétrica, hidráulica, alicerce, alvinaria, pintura, gesso, o pioneiro da região a trabalhar com o embolso tratado, dando mais qualidade em sua construção. Agende uma visita em uma de suas obras em andamento ou através das redes sociais e no canal do YouTube. WhatsApp 22 997 50 0704, construtor Reginaldo Rosa, seu sonho em nossas mãos. Tchau. 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 Tchau.